Um grave acidente na noite desta terça-feira, dia 9, envolveu um Fiesta e um Gol próximo do semáforo da Barão do Rio Branco. Informações de populares dão conta de que o Gol estaria atravessando a avenida para subir enquanto o semáforo estava aberto. O Fiesta, que descia a Barão do Rio Branco, atingiu em cheio a porta do Gol. A condutora do Gol teve ferimentos e foi levada pelos bombeiros voluntários ao mais sério. Os ocupantes do Fiesta não se feriram. A Ditesky bloqueou o trânsito no local e a polícia militar realizou os procedimentos necessários.